A CIDADE NO BRASIL Bora, Guilherme! O Guilherme tá do mesmo lado aqui, ó. Vai logo, Guilherme! Vai logo, Guilherme! Vai fechando o pesado também! Vai, vai na área! Vai, vai na área! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Guilherme, eu sou a você, Guilherme! Estou usando o seu peso! Deixa eu, Guilherme! Fica quieta aqui na frente! Guilherme! 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 Três 4 instigamentos deram número 23 na 4ª! E aí, o jogador é... É... E aí, fora o jogo. Vira o gol! Marido de bola! Mente! Vira o gol! Cante! Bote, bote, bote! Poules! Caralho, bote! Bote, bote, bote! Poules! Boles! Bole! A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Obrigado.